Pai! Olha lá, tipo, ela é ensinada. O que é que eu fiz? Assim. Eu tô sem isso. Pronto, acabou. Eu não sei mesmo. Eu não sei. Mentira. Não dá. Olha o outro que eu vou. Olha. Viu? Carai! Eu tô bebendo aqui. Tá vendo? Eu tô bebendo. É, eu tô bebendo. É, eu tô bebendo. É, eu tô bebendo. Eu tô bebendo a cerveja. Assim. Porém. ele a equilíbrio a gente senta muito que hoje a o o o o o o o bairro o aí também o leitor e o leitor